Olá meus Toon Brothers e Sisters estamos de volta e agora para darmos início à finalização desta animação tá aqui quem fala é o Well Well eita cueco então é o seguinte vou continuar mostrando para vocês ferramentas bem legais tá que alguns sabem e outros não sempre vai fazer a ver né essas duas medidas então é o seguinte eu vou mostrar para vocês um negócio bem legal que vai adiantar o trabalho de vocês tá então vamos lá certo eu vou entrar aqui eu vou tirar aqui o meu animate eu vou selecionar aqui a cabeça tá e vou entrar no Drawing pronto essa aqui é equivalente ao meu Drawing aqui certo então é o seguinte um negócio bem legal eu vou aqui vou criar mas já temos aqui ó Xing Ling Column tá para quem não sabe como criar é só dar um mais aqui dá o nome a sua nova paleta de cores que você vai criar então já começa com preto ok então vou pegar um pele fazer um pele aqui amarelado aí vou escrever né organizadinho pele ok e vou colocar chapéu no próximo é só clicar no maizinho ele repete a cor que está selecionada e vamos botar aí chapéu e vamos botar um amarelo certo então o que acontece é uma ferramenta bem legal tá que todos vão aprender agora que é o seguinte eu vou colocar aqui vou pintar o meu pele certo com um baldinho é só selecionar a cor vai no baldinho e pinta só que eu quero um degradê certo quero um degradê então boto gradiente aqui ele indica o que ele indica que a cor tá vendo ó aqui é o espaço de fora ok e aqui é o interior da cor né eu vou querer radial para ficar redondinho ó beleza 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 então o que é que aconteceu aí eu não quero que eu quero que a minha sombra parta do chapéu né e por baixo aqui ó vou aqui ó vou em edit gradient gradient vou botar aqui no meio certo vou aqui a gente ó diminui tá se você segurar o shift ele vem redondinho ó ok se você ó não segurar nada e quiser escalar você escala aí deixando ele mais oval da maneira que você quiser ok dá um zoom vou abrir mais descer mais abrir mais até chegar no ponto que você diga opa é isso então vou diminuir mais aqui pra ele ficar mais perto da bochecha aqui também aqui também o que que eu vou fazer eu vou clicar aqui e arrastar caso você não queira mais é só puxar pra baixo ó puxa pra baixo tá assim pô eu não queria puxa pra baixo que ele some ok vou abrir aqui ó pra baixo tá aí vou abrir mais pra baixo tá aqui ó tá aí vou pegar mais traço aqui ó pra baixo eu quero um desse aqui ó isso jogar isso fora jogar isso fora jogar isso fora vamos ver vamos organizar certo mexer mais um pouquinho aqui sai daí tá bom só um teste cara então o que é que acontece para evitar que você tenha esse mesmo trabalho de configuração de gradiente ok, então o que é que acontece vocês estão vendo aqui é o meu próximo desenho no grupo que eu criei certo, eu fiz aqui um cutout pose to pose eu sou meio doido mesmo, eu gosto de fazer isso então vocês viram lá que no primeiro desenho eu vou até aqui botar aqui um do lado eu tenho isso e no segundo desenho eu tenho isso aqui se você for colocar o balde de novo, olha, está vendo ele não vai corresponder as primeiras configurações que você fez como resolver isso? bem interessante você vai fazer o seguinte nós vamos aqui isso serve para qualquer peça, como se for desenhar ok, vou voltar aqui vou deixar aqui você vai fazer o que? você vai simplesmente selecionar você vai em two properties certo aqui ó, você seleciona beleza aí você tem essa ferramenta aqui olha, ela diz assim ó story color gradient né ou seja ela vai gravar certo a posição né e a seleção de cores do gradiente que você criou então você dá um beleza aí ok então nós vamos aonde? nós vamos agora para o nosso próximo quadro clica ó aqui ó está indo bem aqui pronto aí você vai o que? você seleciona ok vai no baldinho propriedades e aperta aqui ó pronto deixa isso gravado e oala você tem aí a mesma posição tá do gradiente porque isso aqui é para isso ó ele usa o story do gradiente color né a configuração que você fez lá então você não vai mais se perder entendeu? você vai ficar tudo bem direitinho para tirar a prova a gente vai no primeiro e no segundo vamos lá ver aqui na câmera vamos lá primeiro ó primeiro e no segundo ó primeiro e no segundo de novo ó primeiro e segundo está vendo? ó gradiente FELIX funcionando aí para vocês certo? então por enquanto é só a gente vai continuar nas próximas nos próximos tutoriais tá legal? então fica aí uma dica bem legal para quem quer usar gradiente não quer estar todo tempo configurando claro se você não sabia tá bom? então fica um abraço aí meus Toom Brothers e Sisters e até o próximo tutorial e até o próximo tutorial Obrigado.